Glória, glória a Deus, gostaria de agradecer as orações, intercessões, dizer a todos que infelizmente nós estamos tentando postar alguns vídeos ao vivo, estão cortando a nossa página, estão tendo alguns problemas, mas o nosso Deus é maior, nosso Deus é infinitamente maior. Eu comprei o jornal hoje, o Globo, e vi uma matéria que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com todos nesse exato momento. Essa matéria está dizendo que Bolsonaro na mira, diz que às vésperas da nova pesquisa, pré-candidatos levantam um tom contra o deputado. Em determinado momento essa matéria diz, o Datafolha foi às ruas ontem entrevistar eleitores para mais uma pesquisa sobre a corrida eleitoral. Hoje é dia 7 do 6, quinta-feira, então está dizendo aqui que o Datafolha ontem, na quarta-feira dia 6, começou a pesquisa para o novo momento da pesquisa eleitoral. Eu quero lembrar aqui o Datafolha que o deputado Cabo Daciolo também é pré-candidato. Coloque o nosso nome nessa pesquisa, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sei que aos olhos do homem, a probabilidade de nós sermos com vitória é 0,0001% de chance. Mas para o Deus que eu sirvo, Deus das causas impossíveis, eu tenho 100% de chance. E é aí que eu creio, é aí que eu confio. Essa matéria diz assim, o resultado será divulgado no domingo, então no próximo domingo vai ser divulgado esse resultado. No último levantamento, sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Duda da Silva entre os candidatos, Bolsonaro lidera com 17% das intenções do voto, seguido por Marina Silva com 15%, Joaquim Barbosa com 10%, Ciro Gomes com 9% e Geraldo Alckmin com 8%. Com a saída de Joaquim Barbosa, a disputa se estreita na luta por uma vaga no segundo turno. Para a honra e do Senhor Jesus, essa vaga do segundo turno é nossa. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Continua essa matéria, deitado no momento que me chamou a atenção, diz assim que durante um anúncio sobre a equipe de programa de governo do Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin desafiou Bolsonaro para um debate sobre segurança pública. E ele continua dizendo, e aí, será que ele vai aceitar ou vai correr? Um dos temas do pleito eleitoral desse ano está em cima da segurança pública, a violência que nós estamos sofrendo. O Rio de Janeiro está em intervenção federal. Infelizmente, uma falsa intervenção federal. Infelizmente. Ela não é verdadeira. Foi um cenário político que o Temer adotou no momento de fragilidade, querendo ganhar o povo, ganhar a massa. Mas o povo enxergou isso. Tem transformação com as Forças Armadas. A unidade do povo civil com o povo militar é uma grande transformação para o nosso país. Eu quero falar aqui com o Geraldo Alckmin, um pré-candidato Geraldo Alckmin. Diz aqui, em determinado momento, fala que a disputa se estreita na luta. Eu quero falar aqui, frisar na luta, por uma vaga no segundo turno. Luta. Quando for falando de luta, você vê aí, as lutas têm pesos. Tem o peso pesado, tem o meio pesado, o médio. Hoje, aqui na pesquisa, Bolsonaro está com 17% na pesquisa. Então, nós temos aqui Bolsonaro com cinturão. Cinturão hoje é do Bolsonaro. Geraldo Alckmin, você não pode chegar e querer desafiar direto o campeão. Você tem que passar nas etapas, meu irmãozão. Você tem que pegar os outros lutadores. Eis-me aqui. Aí eu quero me apresentar. O Cabo Daciolo está sentando aqui agora um desafio à vossa excelência. Vamos fazer esse debate de segurança pública? Vamos ver como é que você sai para você passar. Vamos ver se você passa essa etapa. Vamos para esse debate, meu irmãozão. Vamos conversar sobre segurança pública. Vamos ver qual é a solução que você tem de segurança pública para a nação. Porque você já está sentado na cadeia da majoritária há muito tempo. Qual foi a solução que você deu em segurança pública para São Paulo? Qual foi a solução? Vamos sentar. Vamos fazer esse debate. Em nome do Senhor Jesus, eu lanço aí o desafio, meu irmão. Escolhe o local. Escolhe a hora que eu vou me fazer presente. Quero sentar contigo. Aí você fez assim, ó. E aí? Será que ele vai aceitar ou vai correr? E aí eu estou te perguntando, ô Geraldo Alckmin, pré-candidato. Vai aceitar ou vai correr? Senhores, me ajuda a compartilhar esse vídeo. Que esse vídeo possa chegar para o Geraldo Alckmin. Eu estou ansioso. Chama aí, liga. Liga no gabinete. O gabinete é 061-3215-5803. Um ambiente que você quiser fazer esse debate. Quiser que eu vá para São Paulo, eu saio daqui hoje e vou até aí. Em nome do Senhor Jesus. Agradecer as orações, agradecer as intercessões. Pedir que, por gentileza, compartilhe esse vídeo para chegar nele. Em nome do Senhor Jesus. Dizer a todos que juntos somos fortes, que nenhum passa de anos atrás e que a colônia brasileira vai virar nação brasileira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória! 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 Glória!